O que é o Ronaldo Mendes? Foi puxado ali, né? Foi puxado fora da área, né? O Marcelino tentou ainda correr, mas foi fora da área, né? Foi fora da área, a falta existiu geralmente. Eu acho que merece, merece, merece o cartão amarelo do jogador de São Paulo, hein? Esta foi a sétima falta cometida pelo São Paulo contra a 5 do Guarani.